E aí amigos do Tecle, hoje vamos trazer mais um lançamento, mais um smartphone novo que você deve ter visto por aí em algumas lojas e ficou torcendo o nariz, será que eu compro, será que eu compro, isso aqui eu não conheço, pois é, é a DL A DL é uma empresa mineira brasileira de Minas Gerais e essa empresa fica ali no Vale Tecnológico de Minas em Santa Rita do Sapucaí lá tem um monte de empresas de tecnologia, é o nosso entre aspas Vale do Silício e essa empresa de tecnologia que também fabrica tablet, som automotivo, muita gente conhece a DL por outros produtos ela está começando também a fabricar smartphones e lançou dois smartphones novos, agora no meio do ano numa feira de tecnologia, a famosa Eletrolar, todo mundo já conhece essa feira e lá ela lançou o DS3, o Izu DS3 e o Izu DS4 o Izu DS3 é uma versão bem mais simples, então não vou mostrar nem essa versão, vou mostrar já a versão mais parruda que a DL lançou, que é esse smartphone Izu DS4 o Izu DS4 ele tem um jeitão de Windows Phone, olha só, ele é todo quadradão e é bonito, eu achei até bonito, arrojada a empresa ter lançado um smartphone com esse visual em tempos de smartphones mais parecendo sabonete, com cantos bem mais arredondados ele trouxe um smartphone bem mais quadradão, eu estou aqui no site da própria DL que é o site.dl.com.br e agora a gente traz aí as configurações desse smartphone que como eu já disse, é novo, foi lançado esse ano ele traz um processador quad-core Snapdragon esse Snapdragon é um 210, viu gente, ele não traz ali, mas é um 210 tem um display com tecnologia IPS, infelizmente é um display com baixa resolução de 800x480 praticamente uma versão VGA aí desse display uma câmera frontal de 2 megapixels e uma câmera traseira de 5 megapixels com flash ele suporta aí dois SIM cards, né, dual chip sistema operacional Android, o Android que ele traz embarcado nessa versão é o Android 5.1 portanto o Android já defasado, mas aí é fazer o que, né, é um smartphone novo a empresa está saindo com esse produto e então ela vai lançando com o que ela pode com a bala na agulha que ela tem para atirar tecnologia que eu já disse 4G, 3G tela de 4 polegadas, eu achei pequena a tela, mas, enfim, é uma possibilidade também de se entrar num outro nicho aí de mercado de gente que gosta de smartphone com uma tela um pouco menor, tem muita gente que gosta, tem 1GB de memória RAM e 8GB de memória interna de armazenamento, Bluetooth, Wi-Fi BGN traz um smartphone com um Android pouco mexido, né, algumas inclusões ali de um outro ícone uma alteração aqui ou outra no visual, porém a base é a mesma não há possibilidade, não há informação se ele vai ser atualizado ou não tem uma bateria de lítio recarregável com a informação que a gente tem que ela é de 2.000 mAh 2.020 mAh, então também é uma bateria pequena, mas pela configuração dele com processador pequeno, tela pequena, essa bateria deve durar e deve durar bastante eu diria bem mais do que um dia e meio, aí vai quase até dois dias de duração ainda sobre o processador desse ISU, ele é um processador quad-core que roda aí a 1.3 GHz, tá, eu já tinha falado a respeito de 1GB de memória RAM que ele tem, ele tem possibilidade de você expandir ele com um cartão microSD com até 32GB e eles começaram a ser vendidos aqui no Brasil em setembro então provavelmente você, se não viu, vai ver ainda ele nas lojas aí no Natal o ISU DS4 com... então poucos reviews ainda você vai encontrar também desse smartphone por aí a gente... eu não encontrei nenhum ainda deles, assim, com qualidade, mostrando um produto e como é um produto muito novo, como é um lançamento fica difícil também você falar mais desse produto mas é mais pra você conhecer, já disse aí as informações e desinformações mais importantes a mostrar pra vocês aqui o preço dele Cabum tá oferecendo esse smartphone a 429 você encontra ele aí, ó, por 342 nas lojas Colombo 399 nas americanas ainda por 342 eu acho que ele ainda vale então fica aí a dica do Tecle o DL ISU DS4 pra você conhecer, pra você entender aí que tem um smartphone novo na praça um smartphone brasileiro de uma empresa brasileira um abraço pra todos e até o próximo vídeo o DL ISU 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 Obrigado.